É interessante a gente ressaltar que esse tráfico de drogas em Simonésia, em virtude da intensificação das operações de combate ao tráfico ali no município, após algumas ocorrências relacionadas ao tráfico, infelizmente envolvendo crimes violentos, a Polícia Militar intensificou de maneira substancial as operações de tráfico de drogas no município. Foi realizada uma blitz de trânsito, e para muitos aí pensam que blitz às vezes é somente infrações de trânsito que a polícia procura. Isso é o a parte. O mais interessante para a Polícia Militar é prender criminosos e apreender materiais ilícitos nessas blitz. E foi isso que aconteceu em Simonésia. A Polícia Militar conseguiu abordar um veículo, de aplicativo, e ao observar a conduta do passageiro desse veículo de aplicativo, os militares observaram que ele estava um tanto nervoso. Ele foi dado busca pessoal nele, e no local onde ele estava, a parte de trás do veículo, dentro de um tênis, foram localizadas 16 pinos de cocaína. Para quem está nos acompanhando, pode verificar. 16 pinos de cocaína foram apreendidos nessa abordagem. Ele disse que estaria levando para um bar, ali no município de Simonésia, onde também há denúncias de que há tráfico e uso de drogas neste estabelecimento. A Polícia Militar realizou batida policial neste estabelecimento também. Durante essa abordagem, nada foi verificado, mas a comunidade Simonésia tem mais essa ocorrência anunciada pela Polícia Militar, com apreensão de droga, prisão de autor de tráfico. E as denúncias podem continuar sendo realizadas via 181 ou 190. Nós estaremos dando essas respostas que a comunidade precisa.